Beleza galera, esse é o Alex Kro iniciando mais um vídeo, vamos jogar Detroit Becoming Rima, bora lá, é isso aí, não esqueça de deixar seu like maior, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, é isso aí, bora lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Negóciador no local Negóciador no local Negóciador no local Não, para, eu, eu, sem ela eu... Por favor, salva minha menina! O que? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos, está na hora Não, não façam isso, vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? Não tem essa coisa em conta dela, quer essa coisa do lado da minha filha! Negóciador no local Negóciador no local Vou jogar de lá, a qualquer hora Eu estou cagando com isso, minha equipe está pronta para agir, é só da ordem Minha Conor, sou o androide enviado da CyberLife Tá atirando em tudo que se mexe Já acertou dois dos meus homens Dá pra acertar ele, mas ele está na beirada do terraço Se ele cair, ela também cai Sabe o nome? Eu não faço ideia Isso importa? Precisa de informações Ações para escolher uma abordagem Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Olha só O que importa é salvar a menina Ou você dá um jeito nessa porra de androide Ou eu vou dar E aí E aí E aí O que é isso? É pessoal, não esqueça de deixar o seu like maroto e compartilhar o vídeo, e você bora lá. Saiam daqui! Saiam todos! Todos vocês! O que é isso? É um pulo! Unidades, continuam a espantar. O negociador vai entrar. O que é isso? 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 Daniel, não! Eles estavam prestes a te trocar e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassam. Mas eu só era um brinquedo. Que iam jogar fora porque já se cansaram. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você. Eu que decido como acaba. Eu morro, ela morre. Ouviu bem? Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! A situação está controlada. Viu? Eu fiz o que você queria. Tem que confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando estiver fora da cidade, eu solto ela. Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Você não vai morrer. A gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Ok. Confio em você. Minciu pra mim, Conan. Minciu pra mim. Minciu para mim. Meu nome魚. Minciu pra mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Entendi. Enfim, ela tá novinha em folha, só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu... A X-400. Registre seu nome. Cara. Meu nome é Cara. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não me deixará acontecer, não. Ele não permitirá que sua criação seja corrompida por esses demônios artificiais. Por que me olha assim, demônio? Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Meus irmãos, viremos as costas para o pecado. Temos que queimar os androides. Queimem todos eles! Pecadores, o fim já chegou. O castigo está chegando. A tecnologia está nos corrompendo. Tecnologia é do diabo. Brincamos de Deus criando essas máquinas, mas nós não somos Deus. Nós somos só poeira. Criamos os androides à nossa imagem, mas eles só refletem a escuridão de nossas almas. Criamos. para que nós não conheçam a sua saúde. O que é o real? O que é o artigo? Saúde. O que é o seu? Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Pagamento confirmado. 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 Agradecemos por usar o estacionamento de Androids da CyberLife. Há vagas disponíveis. Androids Hall. Com os nossos empregos. Temos famílias para alimentar e os androids tomam nosso lugar. Onde acha que está indo, Sukata? Vem? Não sou. Aí, galera, olha só, tem uns cabeças de lata aqui. Olha só esse filho da puta! Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé. Isso! Fica em porta! Derruba-lhe! Derruba-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! sungga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Pega ele! Isso, isso aí! Acaba com ele! Acaba com ele! erschye, murderer! Entenda de emprego! Tirá ele daqui! Chacau! Chegura-lhe! Você não vai pra lugar nenhum! Vamos acabar com essa sua cara! É, que desperdício! Anda! Ok. Acabou o show. Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto. Se danificar, eu vou ter que multar você. Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circulando. Androides roubam os nossos empregos. Temos famílias para alimento. Os androides tomam o nosso lugar. Abaixam os androides! Máquinas. Senhoras e senhores, deveriam nos servir. E não nos receber. 35% de desemprego, milhões, sem trabalho. Nós vamos fazer alguma coisa? Cadê o trabalho? Chega de drogas. Vamos comer a drogas. Já! Que que é? Que que é? Que que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai pra escola hoje? Gosta de brincar aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai se repetir. Brinquedinho bonito. Qual é o nome? Tchau, tchau. 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 Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá dois minutos. Tá bem? Isso. Alice no País das Maravilhas. É claro. Alice no País das Maravilhas. Se me der alguma informação pessoal, posso cuidar melhor de você. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Cara. É legal. Como você escolheu? Você é tão quieto. Espero não te assustar. Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, onde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Isso me ajudaria muito. É legal. 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 Tchau, tchau. Pessoal, vou fechar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo. Esse é o Xperia, vazando a lei. Fui.